Olá pessoal, tudo bom com vocês, sua casa, sua família? Hoje eu vim falar sobre o inquérito policial qual a Congregação Cristã do Brasil, ela abriu contra mim, né? Eu fiz vídeo falando sobre isso, um suposto processo e quero comentar também sobre o Ricardo Ada, né? Ele colocou uma nota aí no YouTube colocando algumas frases, alguns pensamentos, algumas informações e eu quero fazer uma análise sobre o Ricardo Ada também e eu quero mostrar para vocês aqui, ó, o inquérito vou estar lendo para você o que a Congregação Cristã do Brasil ela alega nesse inquérito, né? Eu tenho várias coisas, vou ler só isso para não ficar muito grande o vídeo é aqui, ó, no vídeo afirma que fará um vídeo a pedido dos irmãos da Vila Guarani e Carapicuíba isso foi verdade, muitos irmãos me mandaram mensagem mas eles não querem ser exposto o nome porque sabe como funciona a Congregação Cristã do Brasil quem é de lá já foi, sabe como funciona será retaliado se, caso ele saiba quem foi, quem entregou, né? Para poder dar um auxílio na igreja que atualmente mora em Sorocaba, eu quem na igreja da Vila Guarani e Carapicuíba, São Paulo sempre foi perseguida e que a Irmandade sempre foi perseguida sempre foi, eu sempre andei com os ministérios sempre foi falar da Vila Guarani e da Vila Papacalimbuzinho também são igrejas que se, talvez será a próxima ou não ser vendida porque diz que é Papacalimbuzinho, não tem lugar para os carros, né? e será, sempre foi falada da Vila Guarani isso é infelizmente a verdade, né? sempre foi perseguida sempre foi perseguida, mandada, comprou o terreno construiu a igreja e hoje querem vender a igreja mas quem que compra o terreno? não é o povo? quem que constrói e trabalha na construção? não é o povo? ou é a congregação? e querem vender o terreno a igreja tá aí e fala, né? e que ele quer vender o terreno tá aí, ó o telefone aí vendendo a igreja e que eles querem vender a igreja olha o inquérito que eles abriram contra mim veja pra vocês verem quem está errado é mentindo, né? hoje querem vender a igreja tá lá a praca olha isso aqui que os anciões mais velhos querem vender a igreja e dizem que os anciões dizem que naquela igreja não vira nada por que vai vender? vai construir outra no lugar? tem o que eu saiba agora segundo o pessoal da Vila Guarani não vai construir outra, né? das palavras fantasiosas ainda que eu digo das palavras fantasiosas muitas heresias muitas promessas muitas pessoas e as pessoas só doentes, enfermas separando ou é verdade ou é mentira? se essas palavras não são fantasiosas são só palavras são palavras de Deus do céu do céu por que há tantos doentes aí dentro com depressão, ansiedade em cima do pânico por que tantas separações que estão tendo agora? por que tantas pessoas entregando ministério? se é Deus que fala aí dentro tem muitas coisas aí dentro que é falado pela carne, infelizmente isso aí vocês não podem negar, né? é que um irmão que um irmão ofereceu um milhão de reais aos anciões e os anciões e os anciões respondeu que poderia vender quem me passou essa informação foi pessoa da central de Carapicuíba e não é um milhão que ofereceram pela igreja eu liguei lá fiz vídeo mostrando aqui tem no meu canal eu liguei pra corretora pra imobiliária e o rapaz falou que vocês estão pedindo um milhão e cento e cinquenta mil e aqui no inquérito que vocês abriam contra mim que os irmãos ofereceram um milhão de reais quem me passou isso foi um tesoureiro da central de Carapicuíba que já tinha uma oferta por esse terreno de quase um milhão mas não sei o que aconteceu acho que a pessoa desistiu, né? pode ser por causa da pedra, né irmãos? tem que colocar no anúncio lá ou avisar imobiliário ou quem comprar que tem uma pedra aí, né? misteriosa, né? diz que pode vender pode vender diz que pode vender não, tá vendendo a igreja, né? então tudo que eu falei tá confirmado tá vendendo a igreja pedindo um milhão e cento e cinquenta mil não é só um milhão, né? que hoje não tem coragem de evangelizar e batizar alguém o ministério tem coragem os anciões tem coragem de visitar? na pandemia vocês tiveram coragem de visitar? vocês anciões vocês vai na casa do pobrezinho fazer visita? quantas visitas vocês fazem por dia? aos necessitados aos pobres às viúvas aos enfermos quantas visitas vocês fazem por semana? vocês anciões quantas visitas vocês fazem por mês? anciões operadores quantas visitas vocês visitam pobre? porque na casa do rico e no churrasco no casamento vocês aparecem nas filmagens nas fotos nos vídeos mas quero ver vocês pelo menos que eu conheço os irmãos que eu conheço a maioria pararam de congregar e não tem nenhuma visita nenhuma ligação ou eu tô mentindo vocês anciões do braço da central regional regionais vocês visitam os necessitados? eu não vejo quem anuncia o evangelho são os irmãos que pegam o violão que faz visita que anunciaram o povo que anunciava porque se depender de vocês anciões ou do ministério pra levar pessoas no batismo a igreja fecha se não fosse os irmãos que estão aí e tem prazer de visitar nas coisas de Deus e ganhar alma pra Jesus se não fosse porque vocês visitam eu tô mentindo então vamos lá aí você tá acabando já eu vou aleijar a ninguém e que quinta-feira terá a próxima venda será a resposta da venda da igreja não quinta-feira seria anunciado que vocês não ia ter mais culto como tem vídeo que eu postei que também a irmandade revoltada lá dentro a qual o ancião chefe de Carapicuíba tava dentro da igreja né e será o último dia de culto como foi na quinta-feira que será usado o dinheiro para a reforma da central de Carapicuíba então foi segunda que me passou foi tesoureiro da central de Carapicuíba esse dinheiro seria usado na central porque toda vez que eu saiba se vai vocês fazem isso a central tá pequena pequena não sei porquê porque não enche só se vir o irmão de fora central de Carapicuíba só enche se tiver reunião da nossa cidade ou se vir o irmão de fora porque se for de vocês mesmo ela não enche normalmente você pega centrais e vende para fazer uma maior e aqui em Sorocaba tá tendo uma construção de milhões eu vou lá fazer um vídeo dessa construção porque eu acho um absurdo no meio do país de pessoas passando fome desempregado o que eu mais recebo aqui são pessoas pedindo ajuda da congregação olha que lábio pedindo comida pedindo remédio pedindo ajuda pedindo oração pedindo conselho casamento destruído que eu mais recebo mensagem né e vocês estão preocupados em construir né se Jesus está voltando né irmão se Jesus está voltando precisa construir mais tempo mas vai ficar o tempo vai subir junto será que nós precisamos estar dentro do tempo quando Jesus voltar sobre as nuvens de glória nós precisamos estar dentro do tempo para subir junto porque as pessoas dizem na congregação muitos entendem que a igreja é a congregação muitos entendem dentro da congregação que a igreja a graça de Deus de Jesus Cristo é a congregação é a CCB vocês não falam nada sobre isso né então aqui isso é sobre uns inquéritos teve outros que eles falaram que eu chamei os anciões de ditadores porque é colocada é o que vocês falam acabou ou vocês chamam o povo para decidir o que é melhor para a irmandade vocês chamaram o povo da toda a irmandade juntou a irmandade na igreja da Bila Guarani foram lá conversar com eles o que nós podemos fazer porque eles queriam construir outra igreja vocês não deixaram eles queriam comprar outro terreno para construir vocês não deixaram eles queriam derrubar a igreja e fazer outra no mesmo terreno vocês não deixaram não é ditadura o povo tem opinião o povo é perguntado ditadura é quando um fala e todos obedecem quando vocês vão lá no braço que os anciões na RGE vai passar vocês tem opinião eles perguntam a opinião de vocês lá ou vocês é assim assim está aqui a lê lá está aqui a carta lê na sua igreja e tem que seguir assim ou não é então vocês aí vocês falam lá que eu falei que nesse inquérito que eu falei que o ouro venceu o amor mas não venceu o amor o que é o amor o amor é o tempo a instituição será que nós vamos chegar diante de Jesus nós vamos falar assim olha eu construí o irmão eu construí sem igreja ajudei a pintar ajudei a reformar ajudei a tocar o telhado ajudei a tocar o forro e largou a família dentro de casa tem irmã que manda mensagem pra mim irmãos da congregação os irmãos anciões que o marido não para em casa só tem as manutenção no final de semana trabalha a semana sábado domingo que é pra ficar com a família com os filhos e fica na manutenção o dia inteiro nas igrejas tem uma irmã que reclamou pra mim aqui que o marido faz 30 anos que ela falou que não sabe que é passar um final de semana 20 anos 30 anos com o marido dentro de casa nem com os filhos porque ele vai ajudar na manutenção vai ajudar a construir vai ajudar a pintar reformar e agora ele está doente e ela falando não é Júnior e hoje meu esposo está aqui na cama e não recebe uma visita é o que eu mais recebo mensagem caiu doente não recebe uma visita vocês não visitam nem os sãos que tem saúde na carne vocês visitam os enfermos agora sou enfermo tiver dinheiro não precisa nem falar oi eu estou mentindo irmãos os anciões eu vou estar mentindo porque nos condomínios vocês sempre estão porque nos condomínios vocês sempre estão lá e porque no barraquinho na casa simples de um enfermo doente eu não vejo o vídeo de vocês acho que não foi juntado aí que a Aldo Marçola falou que fez um ajuntamento 12, 15 anciões e desceram para a cidade e um dois dias 5 milhões de arrecadações porque não junta os anciões do ministério e fala assim vocês vão ter que fazer uma lista de todas as pessoas que tem dentro da igreja e vocês vão ter que se a pessoa não virem congregar mais você vai ter que fazer uma visita para ela assistência ajuda espiritual psicológica uma palavra porque vocês não fazem isso dá para mudar muita coisa dá para melhorar mas vocês não querem vocês ficam com a cabeça fechada aí aqui os irmãos vêm criticam vai falando aí vocês vão ouvindo aí vai mudando uns pouquinho falando que Deus mostrou para vocês como diz que Deus mostrou a nova santa ceia Deus mostrou para vocês dentro da bíblia agora depois de 113 anos que podia ser num copinho descartado dividido um idoso individual aí vocês não falaram que foi por causa da pandemia que a vigilância sanitária que mandou fazer e a gente sabe que foi a vigilância sanitária eles falaram sobre muitas coisas mas irmãos agradeço aqueles que quiseram me ajudar muito se propor aqui no meu canal queriam enviar dinheiro pra mim não precisa mandar dinheiro nada até agora que até agora não chegou nada até mim agradeço você que quis me ajudar tá todo mundo de prova aqui muito esquisito queriam já depositar o dinheiro na minha conta falei não calma vamos esperar alguma coisa agradeço ao Ricardo Adam que foi ele que me trouxe essa notificação desse inquérito que estava sendo aberto e me aconselhou teve ali no momento que eu precisei falar com ele alguma dúvida alguma questão ele me respondeu me ouviu falou comigo porque não é fácil sabe ou ele fez esse comunicado aí até foi criticado por alguns recebem mensagem que ele pensou nossa você viu que o Ricardo Adam falou lá escreveu o comunicado tá meio estranho puxando o lado da CCB eu falei assim porque quando eu recebi a notícia do inquérito é um baque eu não quero ficar aqui falando as coisas dependendo do dinheiro de quem me ouve porque é fácil você falar assim Júlio pode falar tudo aí vamos enviar dinheiro pra você pra você defender em 20 processos se tiver que pagar 100 mil lá nós vamos ajudar aí temos que fazer um contrato aí eu vou falar tudo que eu quero que você quiser também porque às vezes é que nem fala às vezes as pessoas querem falar sobre isso fala sobre isso tá acontecendo isso aqui, aqui, aqui isso, aquilo, outro assim mas eu posso pôr o seu nome aqui que você está falando não, aí não aí não então às vezes você não pode pegar todas as informações e passar né e quando você recebe a notícia pra mim na hora eu fui um baque falei com outro advogado amiga minha e porque aparece aqui no inquérito o escritório de advocacia né que representa a congregação e até ela falou que se você quiser eu entre em contato com eles pra que entre num acordo alguma coisa né se for preciso você tirar o vídeo o canal do ar na hora você pensa o que ah vai é estão pedindo cem mil pra jato cem mil pro outro canal vai pedir cem mil pra mim e os custa e os custa do advogado na hora você fica em choque você aceita qualquer tipo de acordo porque você aí agora conhece quando falaram pra mim o Ricardo Adam falando sobre isso né ele fez um vídeo explicando aí ficou muito claro que vale mais a gente saber como criticar do que a gente criticar de uma forma fora da lei né a gente saber o que falar nós podemos questionar o lado da religião da doutrina mas nunca o lado pessoal né nunca ofender nunca atacar acusações de desvio de dinheiro de furto isso aí é uma coisa grave que você tem que provar sobre aquele que foi mostrado com o provante do cartão comparativo são coisas que não pode ser mostrado e o Ricardo Adam sempre esteve ali me orientando falando comigo e eu entendi quando as pessoas vieram o Ricardo Adam fez aquele comunicado eu falei não vamos esperar o pronunciamento dele porque ele tem os motivos eu tenho contato da Jaque também ela falou muito com mim na hora que ela recebeu a notificação desse processo ela ficou desesperada falava comigo sempre Júnior e agora o que eu vou fazer eu vou ter que ajudar 10, 15 mil pra pagar o advogado e gente é dizer que é 100 mil o que vai ser da minha vida não é fácil pra quem recebe a notificação nós devemos nos colocar em todo lugar da pessoa que está sendo processada né porque tem pessoas que já tem o costume de ter processo de ir fora resolver coisas mas tem pessoas pra quem nunca foi pra quem nunca foi processado fala isso pra pessoa você pode ser condenada você vai pra cagar pode pagar 100 mil reais de processo fala isso pra pessoa e vai ter que ir antes do juiz tem que ter advogado uma custa de 10, 15 mil que as pessoas normalmente não tem pra pagar então eu quero agradecer o Ricardo Adam pelo comunicado eu li lá muitas coisas eu fiquei meio assim não entendi mas foi gente alguma coisa ele deve estar sabendo e ele já tinha anunciado que ia fazer os próximos vídeos e está explicando sobre o processo dele até eu falei pra pessoa que me comunicou vamos aguardar vamos aguardar ele falou que vai pronunciar ele vai explicar melhor e muitas pessoas gente me dizendo assim ah o Ricardo Adam não crê em Jesus não é pra ouvir não vou ouvir me falaram pra não ouvir o Ricardo Adam porque ele não crê em Deus gente que evolução que nós estamos procurando que melhora que estamos tendo em nós em diferença do sistema religioso não vamos julgar as pessoas por suas atitudes pela sua religião gente o que eu mais sofri dentro da instituição foi por pessoas que estão dentro da religião da instituição gente se eu for contar o prejuízo que eu tenho da minha empresa gente é vocês não vão nem acreditar eu perdi por baixo uns 700 mil fora a empresa que eu tive que fechar por confiar em mãos da colegação que está no Brasil a qual eu pus dentro da minha empresa eu ia viajar com os anciões em missão da obra de Deus os irmãos que estavam dentro da minha própria empresa estavam lá quando eu fui ver eu vendi uma chácara pra tentar salvar a minha empresa não consegui tampar o buraco vendi as casas que eu tinha de aluguel pra tentar fechar o buraco e não consegui quando eu fui ver que eu descobri mesmo era muita gente envolvida que estava ali dentro da instituição então agora vamos julgar as pessoas por ser da religião eu não gente eu saí do sistema eu era assim a gente encontra a pessoa na rua uma mulher de saia oi tudo bem que igreja você é? Assembleia de Deus tá bom tá bom tchau oi irmão parcei de Deus porque da congregação nós éramos assim hoje eu não trato gente porque eu me lasquei dentro da congregação por confiar em irmãos sabe gente por confiar em irmãos porque era crente porque pregava porque profetizava porque crendia culto porque era do ministério porque era músico gente se eu for mandar minha história aqui dá uns 3 horas de vídeo por acreditar porque as pessoas é da igreja gente vamos parar com isso aí vamos respeitar as pessoas pelo que elas são pela vida delas pelo caráter delas pela pessoa mano o Ricardo Adam quantas desde que eu era da congregação uns 5 6 anos atrás eu mandava mensagem pra ele áudio pra ele ele me respondia sempre me deu atenção aí ele falava às vezes não posso responder na hora mas depois eu respondo sempre me deu atenção eu da congregação eu portei eu conversava com ele sobre muitas coisas perguntava tirava dúvida questionava muitas e quantas vezes fui nos comentários dela xingar ele porque xingar não nunca tive esse costume de falar palavrão assim defender na congregação e e atacando ele porque ele tava falando aquelas coisas da minha santa mas aí nós vamos sair desse sistema religioso e nós vamos ir pra outro e nós vamos defender que a pessoa sai de uma prisão e vai pra outra porque pra mim hoje é isso que acontece porque a gente viu aí na política que não existe igreja certa todo mundo se envolveu apoiando o seu lado cada um procurou o seu lado que ia lhe oferecer mais então a gente se for pra sair de uma instituição que seja pra liberdade da mente hoje nós temos na internet ateu espalhando amor união respeito a diversidade religiosa a diversidade de todos os tipos mas nós temos cristãos dentro que defende a bíblia mas que discrimina que desfaz que manda não assistir um outro canal gente eu não quero que as pessoas me sigam eu quero que as pessoas me ouvem evolua e aprenda evolua cada vez mais cresça cada vez busque conhecimento agora se você tem necessidade de sair e ficar dentro de um tempo é porque você procura a igreja que você achar melhor mas que você também não vá pra dentro da igreja pra dizer que todas estão erradas e agora você está na certa porque antes você dizia isso na congregação também quem diz que daqui cinco, seis, sete anos você não vai estar falando que ali está tudo errado e você vai pra outra igreja você garante isso? porque eu pra mim na quadrangular era perfeito até descobri que o pastor tinha um caso com a moça lá há anos dentro da congregação da quadrangular eu saí de lá aí vim pra congregação era perfeito eu defendia a congregação de um acidente não perdi um debate pra ninguém agora a gente está vendo o que está acontecendo aí você vai sair de lá você vai pra outra igreja agora então agora tudo assim a gente vive isso achando que essa instituição é certa que ali é verdadeira que aqui a palavra é certa que aqui prega certo porque não é o que é pregado é suas atitudes que vai fazer a diferença é o seu falar é o seu tratamento é o seu comportamento é o que você é o que você manifesta como você abraça como você respeita porque eu converso com todo tipo de pessoas as pessoas querem ter sua opção sexual se vir pedir um conselho a gente pode falar mas eu vou tratar ela como um ser humano não, você vai pro inferno porque você ela não sabe ela já sabe quantos da igreja estão aí dentro da igreja e não venderam bitcoin pra todo mundo estão dentro da igreja e não estão vendendo colchão magnético dizendo que vai que cura mil doenças e a sistema religioso é esse nós não podemos eu hoje aprendi muito gente e eu falo pra você ai o Ricardo Ada não sei mais quem não crê em Jesus Cristo eu conheço o Ricardo Ada há anos aqui na internet e sempre me tratou bem mas Pedro eu respeito o Ricardo Ada pela pessoa que ele é se ele fosse um ateu e eu tivesse alguma questão jurídica eu ia lá falar com ele quando você vai passar no médico e você tá morrendo com dor da apendicite você pergunta pro médico ô peraí não põe a mão em mim não que religião que você é ou você fala pelo amor de Deus me cura me cura logo você pergunta pro enfermeiro que vai te dar injeção que religião que ele é então nós temos que estar nós temos que estar ligado as pessoas que nos faz bem que querem o nosso bem que nos acrescente que nos faça crescer mentalmente intelectualmente como ser humano que nos faça respeitar o próximo que nos faça amar então eu deixo aqui esse vídeo ao Ricardo Ada falando que eu eu respeito como ser humano independente se ele crê ou não crê é um direito dele é um direito do ser humano é um livre arbítrio não posso julgar as pessoas porque ela crê em Paulo porque ela crê em Apolo porque ela crê em João porque eu amo Paulo outro é um Felipe outro é um Abredo outro tem como exemplo Pedro, Paulo, Tiago Elias outro quer ser Elias pra descer fogo do céu outro quer ser Eliseu pra multiplicar o azeite da viúva gente nós temos que ser nós porque se for pra mim sair da religião da congregação e eu ficar aqui pegando ódio de visão eu sou melhor só eu sei só eu que passei por lá só eu que vi isso só eu que andava com os anciões mais velhos viajei por todo o Brasil como aconteceu comigo eu sei o que eles falavam meu Deus eu não sei nada quanto mais eu estudo quanto mais eu leio quanto mais eu a gente sabe que a gente vai morrer e não vai saber tudo então eu deixo aqui esse vídeo agradeceu o Ricardo Ada pelos conselhos que ele me deu agora o esclarecimento que ele fez do processo onde conseguiu amigavelmente fazer esse desfecho que nossa Jaqueline deve estar quanto que a Jaqueline mandou o início do processo depois ela não pôde mais comunicar falar sobre o processo me mandou mensagem desesperada desesperada sem dormir angustiar se tem um processo ó vocês podem criticar só que isso não pode meu vamos glória a Deus que o advogado da congregação nos orientou o que devemos nós fazer agora vamos então o Ricardo Ada fez um pacto com os advogados melhor um sábio o sábio que apazigua do que o tolo que quer provar provocar ira qual que é melhor se você ó todos somos contra você criticar a congregação diz só não pode falar sobre isso 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 porque senão vai ter problema opa tá bom então vocês perdoam o processo perdoam vamos negociar tira os vídeos não fala mais 100 mil reais olha como a Jaqueline tá então nós temos que nos colocar no lugar das pessoas que estão passando nem todos tem a mesma preparação nem todos tem 100 mil 200 mil na conta para receber um processo falar tô nem aí né então eu agradeço o Ricardo Ada por todas as vezes que falei com ele e pela orientação que ele me deu nesse processo foi ele que me avisou que tinha esse inquérito até agora não veio nada não foi aberto nada porque até então ali eu tenho prova de tudo que a igreja tá sendo vendida que a irmandade não tava sabendo que não vai ser construído em outra igreja que esse dinheiro foi o tesoureiro da central que me falou que ia ser ajuda pra reformar a central de Carapicuíba então eu deixo aqui meu parabéns parabenizo ao Ricardo Ada e à Jaqueline por ter conseguido vencer esse processo um acordo mas é uma vitória porque pra quem não é acostumado a passar acho que a Jaqueline tá nos melhores dias da vida dela se eu falar com a Jaqueline hoje com certeza ela tá no melhor dia da vida dela parabéns Ricardo Ada pela sabedoria de sentar com advogado da congregação e conversar e se acertar tudo e tudo foi resolvido e é o bem pra todos então hoje infelizmente eu ouço todo tipo de vídeo aqui de ateu eu tenho a minha crença e isso é inabalável é meio inabalável que eu senti que eu vivi que eu presenciei onde eu passei onde eu fui isso aí ninguém vai tirar de mim o fato de eu ouvir uma pessoa que é ateu que tem uma visão diferente não vai me mudar mas vai me fazer crescer e evoluir como ser humano ouvir ouvir mais e falar menos e não saber e nós sabemos você vai morrer e não vai saber tudo parabéns Ricardo Ada pela sua atitude pelo seu comportamento pelo seu vídeo também que você fez aí falando sobre o processo e Deus te abençoe você crer ou não de respeito como ser humano como pessoa maravilhosa que você é que está sempre disposto as que você é que se doou muito mal ajudou muito mais gente do que as pessoas te ajudaram você só fez evoluir crescer muito mais pessoas do que você prejudicou alguém você nunca viu você ofendendo ninguém nem maltratando ninguém como ser humano como ser humano sempre nas ideias da religião teóloga é isso aí gente que eu tenho que falar pra vocês e vamos evoluir vamos crescer vamos melhorar como gente como ser humano vamos plantar o amor o respeito a união você crê em Deus em Jesus Cristo você o ama glória a Deus se você encontrar alguém ali que não crê que não quer é o direito dele o ama o respeito do mesmo jeito ele te respeita você respeita ele como ser humano porque todos nós somos formados e criados por Deus e Deus nos dá o livre habito de nós escolher a nossa própria religião de crer ou não crer não cabe a nós dizer quem é salvo quem não é salvo tá bom Deus te abençoe fique com Deus até o próximo vídeo um grande abraço um grande abraço e aí